A Justiça Federal mandou soltar ontem Leon Vargas, irmão do ex-deputado André Vargas, preso durante a 11ª fase da Operação Lava Jato. Leon Vargas foi detido na última sexta-feira em Londrina, acusado de envolvimento em um esquema de propina em contratos milionários de publicidade com órgãos federais. O Ministério Público havia pedido que a prisão temporária de Leon fosse transformada em preventiva, mas ontem a Justiça Federal mandou libertá-lo, junto com outras duas pessoas presas durante a 11ª fase da operação. Já os ex-deputados André Vargas, Luiz Argolo e Pedro Correa devem seguir presos preventivamente.